Agora no Giro News Recorte começa a gravar nova temporada do Canta Comigo T em Cristiane Cardoso se irrita com críticas e diz que Reis não é feita para dar bop Já vamos começar falando da Cristiane Cardoso Cristiane Cardoso, responsável pela dramaturgia da Recorte reagiu pela primeira vez após as inúmeras críticas contra Reis carro-chefe do canal no horário nobre Contra o título de fracasso da trama, a diretora afirmou que a produção não foi pensada para dar audiência A filha de Edir Macedo iniciou seu desabafo com o sermão As pessoas não querem ouvir a palavra de Deus para então poderem dizer eu não sabia quanto aos seus erros e pecados No mesmo tom, a famosa avisou que podem enganar a todos, mas não a Deus E para encerrar o Giro de hoje a Recorte está exibindo atualmente a versão tradicional do Canta Comigo Talent Show Musical da Emissora Porém, a versão TEM do programa já tem data para começar a caminhar até sua nova edição Inclusive, a produção já deu início aos trabalhos A emissora começou as gravações da nova temporada do Canta Comigo TEM no último sábado, 7 Da mesma forma da versão adulta, os trabalhos foram realizados no CTD, Centro de Televisão Digital, em Osasco Esse local é o Complexo de Estúdios da Redetve, em São Paulo Assim como aconteceu com a atual temporada em exibição, as filmagens continuam por lá Agora, Rodrigo Fato terá Tiziane Pinheiro Como companhia se gostou do vídeo deixam o like Se não for inscrito, se inscreva no canal que o Youtube te avisa os nossos novos vídeos Comente também nos ajuda demais Muito obrigado por estarem no vídeo até o final e até a próxima